Nós vamos entrevistar um personagem que você conhece muito bem, que participou dessa conversa agora há pouco com o presidente Jair Bolsonaro. Eu estou falando do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaff, ele vem para cá, nos recebe. Olá, muitíssimo obrigada, presidente, espero que o senhor esteja me ouvindo bem. Feliz Ano Novo, não havia visto o senhor desde o ano passado. Obrigado, aproveito a participação aqui para pedir uma análise bastante incisiva a respeito desse assunto que hoje está chamando muito minha atenção. A iniciativa de empresários de pedirem aval para a compra de milhões de vacinas, para conseguir manter não só os empregos, as fábricas, as indústrias funcionando, também vacinar familiares. O senhor não só trabalha no setor produtivo, há muitos anos é dirigente de entidades de classe, mas o senhor já foi candidato a governador, foi candidato a cargos públicos, tem sensibilidade, sabe o que acontece com quem está na ponta. O senhor, esse lado do Paulo Skaff, não teme criar um buraco entre o trabalhador que está empregado e a pessoa que já está sofrendo porque não consegue nem fazer o isolamento social e vai ficar para trás na fila da vacina? Bom, primeiro eu quero agradecer aí, é um prazer estar falando com vocês, também desejo um excelente 2021 a todos vocês e a todos que nos acompanham. Quanto a essa questão, eu, há semanas nós temos feito contato com a Casa Civil, com a equipe da saúde, hoje me reuni de manhã com a Casa Civil, com a equipe da saúde e no período da tarde com o presidente Bolsonaro. E fique claro a posição do setor privado brasileiro, seja da agricultura, do comércio, da indústria, nós temos além da representação da Fiesp, eu posso aqui falar em nome do diálogo pelo Brasil, que são os 55 maiores grupos privados brasileiros nos diversos setores, setor de serviço, setor agrícola, comércio, enfim, indústria. A intenção do setor privado brasileiro é colaborar com o Brasil, no que for necessário. Hoje eu começo com o presidente, eu reiterei isso, vacinas estão faltando no mundo, então, e o governo tem dinheiro para comprar vacina. Então, só vamos pensar em comprar vacina numa situação extraordinária em que haja um fornecedor que tenha vacina aprovada pela Anvisa e não queira vender para o governo. Não é a realidade hoje, a realidade é a oposta. Todos os grandes fabricantes de vacina do mundo exigem e querem vender prioritariamente aos governos, não vendem a privados. Então, na realidade, o que nós estamos é nos colocando à disposição, seja uma compra eventual de vacina, se não houver outra alternativa, seja na parte logística, seja na parte divulgação e informação, porque, por exemplo, quem toma uma vacina tem que tomar as devidas cautelas durante um período, o efeito da vacina não é no dia seguinte. Então, há um caráter também importante de informação. Nós estamos nos colocando à disposição para ajudar. O Brasil tem muitas vocações nessa questão da vacina. Nós temos dois institutos reconhecidos internacionalmente que têm uma capacidade de produzir 2 milhões de doses por dia de vacina. Nós temos, somos grandes produtores de agulhas, somos grandes produtores de, esqueci agora, de agulha e de seringas. Nós somos, nós temos um know-how, um conhecimento muito grande em campanhas de vacinação. Então, temos aí quase 40, 50 mil pontos à disposição. O que nos falta é o que falta para o mundo inteiro, o que falta para o Brasil. Hoje é o que falta para o mundo inteiro. São mais insumos ou mais vacinas. E mesmo assim, o Brasil hoje tem 10 milhões de doses de vacina no Brasil, vai começar a receber matéria-prima da China para começar a produzir ou continuar no Butantan e começar no Instituto Fiocruz. Então, conclusão, o que nós estamos oferecendo é ajudar naquilo que for necessário ajudar, naquilo que for possível ajudar. No momento de falta de vacina e no momento que os fornecedores mundiais estão priorizando e querem vender a governos. E o governo brasileiro tem dinheiro. O governo brasileiro já declarou. Toda vacina aprovada pela Anvisa, em qualquer quantidade, ele é comprador. Se surgir alguma situação, alguma exceção a isso aí, nós estamos à disposição para ajudar. O que nós queremos é que a sociedade brasileira, o povo brasileiro e todos, sejam o mais rapidamente possível, saiam dessa ansiedade que é a vacinação em massa. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, houve, chegou a haver alguma negociação com a AstraZeneca? Pergunta número 1. E já emendando nessa, já que a gente ouviu a AstraZeneca dizer que não venderia para empresas particulares, se não for a AstraZeneca, qual seria o outro laboratório que os senhores negociariam? Eu vou repetir a você, não houve negociação com a AstraZeneca, eu não sei de onde saiu esse número de vacinas, foi divulgado de AstraZeneca, não houve nenhuma informação da minha parte sobre isso, nem da Piesp, nem do Diálogo pelo Brasil. Tiveram, ah, vamos dizer, alguma, vamos dizer, uma busca de alternativas, mas no momento, eu repito a você, o que falta são vacinas, recursos para comprar vacina o governo tem, e toda logística e toda experiência em campanhas de vacinação também tem. Então nós temos os recursos todos, o que falta é mais oferta de vacina e de insumos, no Brasil e no mundo. E o que o setor privado está fazendo, está se colocando, é à disposição, seja para comprar vacina em caso que surja algum fornecedor que diga, eu não vendo para o governo, minha vacina está aprovada na Anvisa. Ora, o que o governo brasileiro disse? Se caso houver uma opção de uma vacina aprovada pela Anvisa, e que por qualquer circunstância não haja possibilidade, ou o fornecedor não queira vender para o governo, o setor privado está disposto a ajudar e comprar, e prioritariamente para doar para o sistema SUS, no sentido de atender a população brasileira, de valorizar a campanha nacional de vacinação. Tem que haver, houve muita informação para cá e para lá, mas na realidade, o que tem realmente concreto, e já não é de hoje nem de ontem, já faz algumas semanas, nós temos nos colocado à disposição do governo para ajudar naquilo que for necessário. Na logística, se for necessário, não tem sido, porque o governo tem uma estrutura de vacinação, uma experiência muito grande. Em campanhas informativas e até em compra de vacinas, se houver alguma oportunidade dessas, que justifique. Ou seja, o governo tem, os fornecedores querem vender para o governo, o governo tem dinheiro para comprar. Toda vacina que estiver registrada na Anvisa, em condições de ser comprada, vai ser comprada. Perfeito. Já chegaram as duas. Então, na realidade, o que nós precisamos, o intuito principal hoje, foi como agilizar esse processo todo, para, de forma mais rápida possível, a população brasileira ter a vacinação a todos os brasileiros. O setor privado não está pensando no setor privado, não está pensando, está pensando realmente em ajudar a resolver um todo o país. Presidente, deixa eu aproveitar então e trazer aqui a Renata Agostini, que o senhor conhece, para que ela possa também integrar essa nossa conversa e assim a gente traz o maior ângulo possível, né, de perguntas, de assuntos a serem abordados. Renata? Skaf, eu vou insistir nesse ponto, porque é um momento também justamente de todo mundo entender por que foi criada essa confusão, usando aí um pouco a expressão que você colocou, né, de de onde saíram essas informações. E parte das informações, a parte, né, veio justamente do presidente Jair Bolsonaro, que falou no número de doses, falou que estimulava essa iniciativa e que seria a vacina de Oxford. quando o presidente, inclusive, disse que a própria imprensa estava estimulando aí um debate sobre se isso seria um fura-fila. Então, a gente teve o presidente falando no número de doses e de onde ela sairia, que é uma vacina que tem aprovação no Brasil e que o governo está tentando comprar. Então, para ficar claro, essa negociação, ela está nesse momento enterrada ou nunca houve o presidente da República se enganou? Na verdade, eu repito a você, eu desconheço qualquer negociação com a AstraZeneca. O que foi solicitado ao presidente e o presidente liberou, o presidente disse com essas palavras, o que eu quero é o povo brasileiro vacinado. Se caso tiver alguma alternativa de vacina aprovada pela Anvisa e que o setor privado possa comprar o governo, tudo que aparecer de oferta aprovado pela Anvisa, ele vai comprar. Mas se há alguma quantidade extra que o setor privado tenha possibilidade de comprar e o governo não por qualquer razão, nós não vamos proibir. E aí, como circulou notícias que havia conversas com a AstraZeneca e foi falado nesse valor de... O ceniz é valor em dólares ou em número de doses, esses 33 milhões que falaram, enfim, eu li e ouvi das suas coisas, ele pode ter repetido isso. Mas a essência da posição do presidente foi dizer, se o privado tiver como ajudar, ótimo, então pode ajudar, porque eu quero a população vacinada. Isso eu tenho que me repetir hoje dez vezes. Agora, na realidade, de onde saiu essa história com a AstraZeneca, nesse número de vacinas e tudo, não foi negociado com a AstraZeneca. Dizem que há algum estoque de vacina AstraZeneca, mas eu desconheço e não tenho essa confirmação. Então, enquanto eu não tiver uma confirmação certa, concreta, eu não falarei sobre isso, como não falei em momento nenhum. E nem com nenhum outro laboratório, né? Só para a gente encerrar? Por exemplo, a Pfizer. Nós conversamos com a Pfizer. A Pfizer não vende para privado, vende para governo. Igual a Pfizer, a AstraZeneca e outros laboratórios estão priorizando governos em tenda. E no momento em que há falta, nós estamos com falta de vacina no mundo. Então, tudo que aparece, os governos compram. Toda vacina, o presidente me repetiu hoje inúmeras vezes, toda vacina aprovada pela Anvisa, a disponibilidade que tiver de qualquer procedência que seja, o Ministério da Saúde, o governo brasileiro vai adquirir. Nós não vamos sossegar enquanto a população brasileira não for toda vacinada no menor tempo possível, com a melhor eficiência possível. E o Brasil tem essa vocação, como eu já disse. Nós temos aí recursos e institutos para produzir vacinas, temos logística adequada, temos produção de insumos, enfim, de agulhas e seringas, não insumos de matéria-prima, mas desses tipos de materiais que são necessários também. Enfim, então é isso. O setor privado, ele não quer atrapalhar nada e nem pensar no setor privado. Nós estamos pensando no Brasil, nós estamos nos colocando à disposição para ajudar no que for necessário, mas no que for necessário. Não adianta querer ajudar onde não é necessário. O governo tem recursos para comprar a vacina, em qualquer quantidade. O que está faltando é vacina, mas se surgir alguma proposta concreta em que o produtor, de qualquer país que seja, seja uma vez aprovada na Anvisa, a vacina, e se porventura for uma situação em que ou não queira vender para governo, ou alguma situação que tem uma disponibilidade e não tem outra alternativa, o setor privado está à disposição de comprar e ajudar a vacinação no país. E se não for vacina, ajudar em o que for necessário. Essa é a realidade. O resto, as pessoas vão falando, muitas vezes sem certeza, e aí vai se espalhando e de repente vira quase uma verdade de alguma coisa que surgiu de um comentar com o outro e ninguém saber de onde começou. Tá bom. Muito obrigada, Paulo Skaff, perdão, presidente da Fiesp, Federação das Indústrias aqui do Estado de São Paulo. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, um abraço. Um bom ano mais uma vez. Um bom ano mais uma vez.